J. James, áudio e vídeo. 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 Música Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Chega aqui pra pé, sente o meu calor Todos vamos dançar porque o show começou Aqui não tem escolha, pode ser moreno ou lourado Se for um bom alto, pegue na minha mão E se for tão alto, a outra vem sendo baixinha É nessa forma, somos uma razão Agora olha o prazo, mais pra lá e mais pra cá É botando poeira, quero ver sua bigarra Vai mexendo no bom, é chamando a atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Agora olha o prazo, dois pra lá e dois pra cá É botando poeira, quero ver sua bigarra Vai mexendo no bom, é chamando a atenção E nessa brincadeira, a bunda vai no chão Mas olha só, que porrazão Eu falei pra mim Meu nome de choque, mas já precisa de mim Pra botar meio pra vocês Meu nome de parque, dois irmãos Eu te botar, meu amor Boa na balanya, galera do Jumbo dá pros nós Eu te botar, meu amor 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 Porque o show começou Chega aqui pra pé Sente o meu calor Vamos dançar Porque o show começou Aqui não tem escolha Pode se mora em Noloura Se for mulata Pegue na minha mão E se for tão alta Ou tá vencendo pastinha E dança pra ronça Somos uma ração Agora Pra lá e dois pra cá Levantando fogueira Quero ver sua pingada Vai mexendo o bumbum Vai chamando a atenção E nessa brincadeira A bunda vai no chão Agora Olha o fato Deixar lá e dois pra cá Levantando fogueira Quero ver sua pingada Vai mexendo o bumbum Vai chamando a atenção E nessa brincadeira A bunda vai no chão Mas olha só Que mulherão Que mulherão Que mulherão Que mulherão Que mulherão Juntar lá e dois pra cá 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 Tchau, tchau.